Agora com novas instalações, Fábio Lavação Automotiva continua oferecendo para você os melhores serviços para o seu automóvel. Lavação interna, externa, lavação de motor, lavação de caminhões com porte médio, lavação de lanchas e muito mais. Traga seu veículo para o Fábio Lavação com sistema de leva e traz. Fique tranquilo, o serviço é de primeira. Rua Padre Nóbrega, rua ao lado do Porto 37, Revoledo, Tubarão, Santa Catarina. Telefone 99842 1612.